o aplicativo e Twitter parou de funcionar não está abrindo meio que bugou no seu telefone faça o que eu vou fazer aqui agora beleza pode ser que funcione primeiramente você tem que reiniciar o seu smartphone ou desligar e ligar novamente isso aqui foi uma dica e você também pode fazer isso aqui ó vim nas configurações e lembrando que você vai fazendo e tentando entrar no aplicativo beleza aí você vem aqui em aplicativos e aqui você vai procurar para o aplicativo aí também Twitter então a gente pesquisa que eu digito para dar mais ligeiro coloca apenas tu e vai vir o aplicativo aí ver o aplicativo aqui cliquei no aplicativo beleza que vai ter com as opções você vem aqui armazenamento vem limpar cache vai voltar vai vir forçar parada forçar interrupção beleza esse aqui também foi uma dica agora você faz isso aí entra no aplicativo pode ser que já esteja funcionando normalmente coisa que você pode fazer também é vindo no Play Store está digitando na uma loja de aplicativo aqui certo digitar Twitter você vai verificar para ver se não tem é nenhuma atualização beleza para o aplicativo caso tiver para você atualizar você atualiza e o aplicativo beleza se não tiver atualizar é isso aí então é isso aí uma dessas dicas vai dar certo para você beleza espero realmente ter ajudado você se você conseguiu comenta abaixo desse vídeo aí para que eu possa criar outro vídeo está trazendo aqui para tentar solucionar o problema beleza finaliza o vídeo aqui e até o próximo vídeo